Olá pessoal, eu sou Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir. Novo design do Facebook será apresentado essa semana pela rede social. Depois de liberar o seu novo visual no site facebook.com, a rede social do mundo vai apresentar oficialmente o seu novo visual do seu site web. O WhatsApp Web terá 50 participantes em videochamados. Uma nova atualização foi liberada pelo WhatsApp para a versão web. Um dos recursos dessa nova atualização pode ser o número de participantes em videochamados em grupos na sua versão desktop. Novo recurso da Uber oferece transporte de artigos pessoais. A Uber está lançando a nova categoria de transportes em artigos pessoais que pode ser solicitado no aplicativo da empresa sem o usuário sair da sua casa. Então, confira no TechWord. Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord no YouTube, já quero convidar você a deixar acreditado o seu like já desde o início do vídeo, já deixe o seu like e também se inscreva no canal do TechWord apertando o sininho para você receber nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco com o TechWord. Novo design do Facebook será apresentado esta semana pela rede social. O Facebook está lançando um novo visual no seu site facebook.com, a sua versão web para desktops. Depois de disponibilizar o seu novo visual em fase de teste para os usuários da rede social, agora a plataforma está lançando oficialmente o seu novo design. Nesta semana, o Facebook entregará a sua nova aparência em sua versão desktop globalmente. Com o novo visual do Facebook, será entregue uma rede social mais rápida, mais fácil de usar e com um descanso para os olhos dos usuários com o modo escuro do Facebook, que chegará com a sua nova versão web. Com a nova versão simplificada do Facebook, os usuários conseguirão encontrar o que procuram mais rápido, como vídeos, jogos, grupos, além de carregar a página inicial mais rápido do facebook.com. Será possível criar eventos, grupos e páginas com mais facilidade na nova versão do facebook.com. O WhatsApp Web terá 50 participantes em videochamadas. O WhatsApp acaba de lançar uma nova versão, uma nova atualização para a sua versão desktop, a versão do mensageiro para o web. E com a nova versão, chegam novos recursos. E em um desses novos recursos, o WhatsApp pode ter o número de participantes no WhatsApp Web alterado para o número 50. Segundo o WA Beta Info, o aumento poderá ser lançado a qualquer momento, mas como de costume, para algumas pessoas em fase beta na versão desktop do mensageiro. Esse aumento no número de participantes de videochamadas em grupos no WhatsApp Web é uma resposta para os concorrentes do mensageiro, e também aumentava o número de participantes, como o Google Duo. O novo recurso do WhatsApp Web ainda não tem data para ser lançado pelo mensageiro, mesmo na fase beta. Novo recurso da Uber oferece transporte de artigos pessoais. A Uber está com uma novidade lançada em seu aplicativo. A empresa de transporte lançou uma nova forma dos usuários enviados artigos pessoais. A nova ferramenta da Uber, que foi lançada no seu aplicativo, foi lançada especialmente para combater a disseminação do coronavírus em território brasileiro. O novo serviço da Uber se chama Uber Flash. O recurso chega primeiramente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Com a nova função da Uber, os usuários podem entregar mercadorias de tamanho pequeno ou médio, com peso máximo de 10 kg. O envio é por conta do solicitante do serviço, que pode ser pago por meio de pagamentos digitais, dos cartões e créditos da Uber. O valor cobrado será baseado na distância e tempo de entrega da mercadoria. Essa mercadoria precisa também estar cabendo no porta-malas de um carro da categoria Uber X, para não atrapalhar a visão do motorista da Uber. Esse foi o TechWord de hoje. Agradeço a sua presença até aqui no final do nosso vídeo aqui no YouTube, e lembrar você de não esquecer de deixar seu like no vídeo, não esquece de deixar registrado seu like, comentar sobre o vídeo nos comentários, sobre o que você achou ou o conteúdo, e depois se inscreve no canal do TechWord apertando o sininho, para você receber nossos futuros vídeos, e se manter sempre atualizado com o TechWord sobre a tecnologia. Deixa também seus amigos atualizados. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, e atua aí as suas amigos sobre a tecnologia conosco, com o TechWord. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TechWord, a tecnologia está aqui. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti